Esse aqui vai ser hit no YouTube, ó, 400 acessos. Vamos colocar a polpa, vamos lá. Vai ter que abrir a porta, nem aumentar a quantidade de água, né? Aqui, algum material a gente vai poder deixar muito tempo, porque senão vai começar a pegar, porque a gente tem um fogo contínuo aqui, aí pega e logo já falta material. Tem um fogo, tem um fogo, tem um fogo no balde. Não, tá pronta? Tá fechado, mas abre e desce o material. É, vamos desligar para a gente ver o material aqui. Pega esse, tem uns baldes. Tem um só com água aí, ó, né? Esse aqui não, senhor. Esse aqui, ó, tem um outro lá na frente. Tem um balde aqui, por favor. Se ele tiver, pode passar para o outro balde aí, ó, onde ele tem o material, aí. Abre a água aí, ó. Abre a água aí, ó, pode passar. Abre a água aí, ó, mit ací? Obrigado.